Pensa num produto barato e útil para toda a família. Pensou? Não, não é desse que eu estou falando. É esse aqui, o cartão de todos. Ele é multiuso. Ele te dá descontos em consultas, exames, até em cirurgias. Além de desconto em educação, na conta de luz, no gás, são inúmeras utilidades. Cartão de todos, todos os dias, com você. Cartão de todos.